Olá, seja muito bem-vindo! Espaço 2 está começando diretamente do Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado aqui no centro de Vitória. E é daqui que você curte agora os destaques do programa de hoje. O som da máquina de costura toma conta do ambiente. Uma alfaiataria vem no centro de Vitória. Aqui trabalha o senhor Sebastião Ferreira Lopes, o mais conhecido como Seutião, de 75 anos. Ruas de pedra polida, ladeiras estreitas, igrejas, casarões coloniais. Visitar as cidades históricas de Minas Gerais é como voltar no tempo. Aqui estão guardadas verdadeiras relíquias da história do Brasil. Eu vivi muitos fatos que me marcaram muito, né? Só que eu confesso que eu nunca ia imaginar, e hoje a minha grande alegria é de pensar que a minha história pode estar servindo de esperança para outras pessoas. O disco ele chama O Amor, a Escuridão e a Esperança. Bom, e as músicas, as dez canções do disco, elas passam muito por esses sentimentos, por essas vertentes aí mesmo. O Espaço 2 está no ar. Na reportagem de Guilherme Claus, vamos conhecer o senhor Sebastião Lopes, um artesão e produtor de roupas masculinas personalizadas. Uma profissão em extinção que passa de pai para filho. O som da máquina de costura toma conta do ambiente. Uma alfaiataria vem no centro de Vitória. Aqui trabalha o senhor Sebastião Ferreira Lopes, o mais conhecido como Seutião, de 75 anos. A 44 trabalha como alfaiate, ofício que aprendeu com amigos da costura no interior de Minas Gerais, de onde veio. Tínhamos uns amigos, né, que eram os grandes alfaiates da época, né, e aí fui aprender, pedi-se, aí fui trabalhar de calceiro, aí com os colegas eu fui ambientando e fui aprendendo. Aí passei a um profissional completo. Na época tinha uma boa aceitação no mercado, né, que ainda não existia fábrica. E daí por diante eu gostei e continuei. Seutião transforma tecidos em ternos personalizados. São detalhes na hora de tirar as medidas do cliente, na hora de escolher o tecido ideal, no momento de riscar, de costurar, um trabalho feito com muita paciência. É um pouquinho demorado, porque a pessoa traz o tecido, a gente tira a medida, corta, depois aí vem a primeira prova, né, aí é exclusivo, tem que ter prova, né. Eu meço, corto e eu mesmo faço a aprovação no cliente. A alfaiataria, um ofício para criar roupas masculinas, é uma profissão antiga. Surgiu na Idade Média, por volta do século XII, em Paris. Depois se espalhou pelo mundo. Na época os ternos eram bem diferentes, cheios de babados. Depois foram ficando assim. Mais limpos ou lisos, e com um corte mais elaborado para valorizar a silhueta masculina. A alfaiataria é uma profissão e na verdade é uma arte, né. É um trabalho artesanal e é uma arte, né. Nesta arte da alfaiataria, seu tião ganhou há alguns anos a parceria do filho dele. O jovem Felipe atua mais nos consertos ou reparos de roupas. Entrou no lugar de um antigo sócio de seu tião. Antes era eu e um colega, né, um amigo meu. E hoje está eu e meu filho, né, que ele dedicou bastante a profissão, né. E aí a gente segue junto e ele está... Na reforma ele já é um profissional, né, completo. E eu estou na roupa sob medida. Eu decidi seguir essa carreira porque é para dar continuidade também nessa profissão, que é uma profissão que está ficando extinta hoje no mercado. É para dar continuidade, porque eu vou ficar sozinho também aqui no mercado, né. Vou continuar essa profissão linda aí. Com o avanço da tecnologia, das fábricas de ternos, a alfaiataria no mundo se viu ameaçada. Com as fábricas deu uma certa queda, né. Mas seu tião nunca desistiu do ofício. Eu insisto na alfaiataria porque o que eu sei fazer é trabalhar na profissão de alfaiate. E eu entro com o garoto que ele interessou seguir em reforma, que é o que vai precisar muito de agora para frente, né, reforma de terno. Seu tião continua costurando, criando ternos pelo filho, pela arte, pela sobrevivência, pelos clientes que tem. É, já tem passado aí, sempre tem os clientes meus aí, são deputados, governadores, políticos. estão sempre aí, junto com a gente aí. Nesses mais de 40 anos de profissão, seu tião mantém essa velha máquina de costura aqui, ó, sempre funcionando. É uma relíquia, uma espécie de símbolo para descrever que aqui nesta alfaiataria trabalha um bom alfaiate com muitas histórias. São mais de 40 anos na arte de criar ternos, correndo risco, seguindo a linha, sorrindo e sendo sempre seu tião, o alfaiate. Veja a seguir! O Espaço 2 volta já! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti